Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu convido você a estar assistindo aí o último vídeo que nós fizemos e se você gostar desse vídeo, por favor, eu quero que você dê um like, que você compartilhe com quem você acha que tem que compartilhar, alguma pessoa que você acha que vai gostar aqui do canal, tá bom? Então, assista, dê um like e compartilhe se você puder. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor desse sistema, o sistema religioso, o sistema podre e corrupto. Eu vivi mais de 20 anos dentro desse sistema e por 5 anos eu fui pastor. E hoje nós temos contado para você tudo o que se passa por trás das cortinas do teatro. Nós vamos ler mais um relato. Vamos falar sobre a corrupção na Bahia. Como eu falei, esse sistema é corrupto, é podre. Esse sistema não tem dó de ninguém, não perdoa ninguém, não quer saber de ninguém, a não ser dos seus líderes. Os seus líderes simplesmente fazem o que querem, fazem o que bem entendem e os coitadinhos continuam na miséria. Quando eu digo coitadinhos, é o povo, é os obreiros, enfim, são os escravos desta instituição. Vamos ao vídeo. Vamos lá então, vamos ler esse relato aqui. Eu quero que você preste muita atenção nesse relato. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Bahia, como anda a Bahia. A Bahia do senhor Sérgio Corrêa. Meu Deus. Vamos lá. Olá, meu amigo Marcelo Roque. A corrupção rola solta na Bahia. Os pastores, coordenadores da política, estão indo nas igrejas para fazer campanha eleitoral para os candidatos a deputado estadual e federal. E também para os candidatos ao governo do Estado, como o ACM Neto. Usam o povo, coitado do povo, para os seus próprios benefícios, né? Marcelo, o pastor Sérgio Corrêa, o careca, quando vai nas igrejas e sedes, os pastores têm que dar dinheiro para eles. Teve um pastor que deu na mão desse jovem, o careca, mil reais e gravou para entregar ao bispo Renato Bombado. Não vai dar nada. Pode ficar sério que não vai dar nada. Agora, eu quero ver se o Sérgio Corrêa vai salvar o senhor. Mesma coisa é o Sérgio Corrêa. Fica chorando, miséria, falando que está uma guerra na catedral. Fica indo nas igrejas para fazer campanha eleitoral e para pedir dinheiro também. Careca e César, vocês ficaram ou fizeram muita injustiça com os pastores aqui, aqui da Bahia. Agora, vocês vão colher. Além dos pastores fazerem banquetes para eles, comerem e beberem, ainda tem que dar dinheiro para eles. Eles dizem para os pastores que estão perto do bispo Sérgio Corrêa. Me ajuda. Essa é velha, hein, me ajuda que eu te ajudo. Essa é velha. Eles dizem, todos que fecham comigo, pegam a região. Tem pastor que não sabe que o Sérgio Corrêa, o cabeça de ovo, ouve mesmo eles. Aí, dão dinheiro para eles. Marcelo, eles dois são ricos, têm até empresas. O Careca tem uma gráfica em Minas Gerais. O Careca disse para os parceiros dele que deixou a empresa com o irmão. Mas é eu que mando. Ou deixei, no caso, né? É ele que mando. Marcelo, em Pernambuco tem o Seninha Bispo Milionário. Aqui na Bahia tem o Careca e o Sérgio Corrêa, que são milionários. Imagine cem pastores dando a ele pelo menos mil reais por mês. Olha só. Agora tem pastor que dá até mais. Por ano, doze vezes mil. Um milhão e duzentos mil. Marcelo, eu fiz a conta aqui de um ano. Agora pense dois, três, quatro, cinco anos. Com a proteção do Sérgio Corrêa. Quem vai se meter com eles? Tem monte de pastor que eles deram região. Que todos os meses tem que dar a eles duas ou uma mesada, no caso. Nem o Renato pode mexer neles. Porque são amigos do Sérgio Corrêa. Já teria chamado. Se fosse outro, o Sérgio já teria chamado para explicar. Sérgio Corrêa, cabeça de ovo. Seus conselheiros são corruptos. Os conselheiros que você tem na Bahia. O Renato Bombado falou que se chegar a denúncia, ele chama o pastor para se explicar. Mas o careca, o César, ninguém chama. Porque sabe que eles têm o Sérgio Corrêa na mão. O Sérgio vive mais com o Gilmar do que com a própria esposa. Marcelo, eu quero fazer uma pergunta ao Sérgio Corrêa. Vamos lá então a pergunta desse pastor. Sérgio Corrêa, por que você não começa a reunião perguntando aos pastores se isso é verdade? Ele não pergunta porque sabe que é verdade. Aqui na Bahia os pastores ficam felizes quando você colocou o vídeo falando daqui. Os pastores não suportam mais. Vê os amigos do Sérgio Corrêa mandando na Bahia. Marcelo, o careca é milionário. Se o careca quiser, ele coloca qualquer um de regional. O poderoso homem. Poderoso. O Sérgio Corrêa tem um amor tão grande pelo careca que leva ele para o shopping para comprar roupas. roupas, roupas, na padaria, no sítio. Quando o Sérgio Corrêa vai cortar o resto do cabelo, leva o careca junto. Ô meu pai. O Sérgio Corrêa só faz o que o careca manda. O segundo estado, o pastor Robertson, é também manipulado pelo careca. O careca fala para o Robertson, dá a região para aquele pastor e ele dá. Quem manda na Bahia se chama pastor Gilmar Careca. Deus te abençoe muito. Nunca parem com as denúncias. Elas já estão abrindo os olhos de muita gente, até mesmo dos pastores. E eu vou dizer um negócio para vocês. As denúncias, elas não irão parar. Elas continuarão. Doa em quem doer. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que você conhece, que você puder. E se inscreva no canal. E dê o seu like. Faça a sua parte. Tá bom? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.